Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley A mãe de João Gomes se emociona ao ver o filho conquistar um silverato avaliado em mais de 500 mil reais E Liene Show se emociona ao ver milhares de pessoas cantando a música Quero Quero Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de ver vídeo pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Liene Show, cantora de Arrocha Que está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nacional Diga-se de passagem, com a música Não Passa de Eis e Quero Quero E recentemente ela acabou fazendo um show em Sergipe Milhares de pessoas começaram a cantar a música Quero Quero E claro, ela não se segurou e se emocionou Quero 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 Qu E a outra notícia é envolvendo o João Gomes Ele acabou conquistando aí uma silvera Que estava aliado de mais de 500 mil reais E ele também estava muito feliz Mas o momento que chamou mais a atenção das pessoas É sua mãe, onde ela também acaba se emocionando Ao ver essa conquista do filho Mentira, doida é não, doida É não, doida Toma que nada, porra Foi não, doida Eita, rapaz E aí, e aí 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 Quase estraga a surpresa, porra Irmão, velho E agora, hein A bicicletinha cresceu foi muito Oh, Glória Deus seja louvado Se é Deus Deus é Deus é Deus, né Quando ele pensa que meu filho saia às pressas da bicicletinha E eu com medo de acontecer um acidente Aí Pois é, rapaziada João Gomes é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua carreira Eu acho que todos vocês, assim como eu Acompanhou toda a trajetória de João Gomes E os frutos que ele conseguiu ao longo de sua carreira Que ele vem conseguindo É muito merecido, velho Mas enfim, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Espero vocês a qualquer momento Obrigado